Olá, meus senhores, como estão? Portanto, Need for Speed Unbound, cá estamos nós outra vez. Epá, prestes, prestes, prestes a terminar o jogo, portanto foi uma ganda viagem, na realidade. Epá, já estamos a jogar isto há algum tempinho, é verdade, eu até acho que esta é das séries que mais durou neste canal. Tivemos, pá, também tivemos outras coisas aqui pelo meio, o jogo já saiu há algum tempinho, mas eu tenho gostado muito de jogar. Epá, e agora quero acabá-lo, já estamos na última semana, por amor de Deus. Portanto, estamos na Tuesday, terça-feira, à noite, ok? Com dois poditos. Um lá a mais. Bem, vamos já fazer esta corrida de 70 mil. O que é que o meu carro está a fazer efeitos a vermelho? Ok, agora. Ok, a Harlow continua a ter um carro. Bem, a gente ganha esta bocadilha. Vamos embora, Nissan! Este carro é forte e acho que é forte nessa... Eu acho que mesmo assim... De todo o meu plantel... E daí, não sei. Não tive aqui um bom começo. É que este carro não anda assim tão bem. Mas a questão aqui é que... Vou explicar. Ah, que... Sennheca e Arlons se deixam andar muito. Já estou a dar draft atrás dela. Ai, 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 Arlons! Eu vou apanhá-la. Não estou a ter muita sorte com os carros. E também estamos só a aquecer. Mas eu vou apanhá-la! Eu vou-te apanhar e vou-te fazer muito mal! Ainda estamos a 33% a recebida. F***! F***! Tenho que apanhar aquela gaja, meu. E eu vou apanhar aquela gaja. Podem ter a certeza que eu vou apanhar aquela gaja. Bora carro! Eu vou apanhar aquela gaja. Eu disse que eu ia apanhar. Eu vou apanhar aquela gaja. 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 Não foi boa esta curva. Esta corrida ainda vai ser minha. Vamos lá, vamos lá. FUAC! Bem, mas eu estou boeda longe dela. Estou boeda longe da Arlo. Estou mesmo boeda longe dela. Não é fácil esta corrida. Mesmo assim, esta... Ai, aquele gajo não vem ali. Bem, esta corrida era enorme, malta. Bem, boeda segundos depois. Palice Chase, não? Bem, boeda segundos depois. Copy Chase. Não, por acaso não. Ok, temos com quanto? 86 mil. Tá bom. Vamos para a garagem. Não, o resto é só corridinhas da tanga. Temos ali uma S mais de 24 mil. Essa semana. Eu falo com ele sobre os seus planos, se ele chegará na oficina. Bem-vindo ao programa, Holden. Então, você falou sobre os inimigos de Lakeshore em algumas das suas campanhas. Quem exatamente você acha que eles são? Obrigado por perguntar, Simon. A lista é longa. Comunistas? Bem, eles estão no top 5. Leftes. Librarianos. Uau. Librarianos. Oh, mano. O que é isso? Aicha. Uhum. 112 mil acho eu. Estamos bem. Estamos quase com o Guito. O cara está a ver uma coisa? Não quero equipar isto. Quero esta. É este Ok Wednesday 80 mil Como Vamos já para esta Mas isto é o que? Já vim para aqui Nem sequer vi qual era o evento Corner King Passava um lugar a mais para este Mais increase de police activity Hey Speedy Tess Man até se Ok 80 mil Contra o ACP Rocky Let's fucking go Let's fucking go Meder este Lembo a trabalhar Devíamos era fazer umas S-Racers Para nos preparar Imaginem que hipótese é que estes 10 manéis Tenham contra este carril Chega para lá Bem em S Ninguém me vai para par Esqueçam lá Pela primeira vez Um policia desvia-se do meu carro Deve sempre estar a conduzir um Lamborghini Tem que ter cuidado que estes gatos também não andam mal Isto não é um carro de corner Este Shimizu está muito próximo de mim Espetou-se já todo Já se espetou todo Coitado Caga na brincadeira Esqueçam lá Este carro é demasiado bom Então já tenho guia-te suficiente O que é que eu venho para aqui fazer? Escapar à policia? Vai Entendi é um carro todo fedido O que é que eu venho para aqui? O que é que eu venho para cá? O que é que eu venho para Gayle? O que é que eu venho para aqui ouve? Ā senhor Esta feito O dia está feito Mas... 4 o x Vamos aqui buscar mais uma corridinha, se calhar à noite. Isto é takeover, takeover não estou confiando. Isto é turismo. Isto é QS ou S+, acho que é S+. Vamos buscar o git para o grande. Como ele disse, mais como ele disse. Eu nunca ouvi ele falar assim antes. Tudo bem, mano. Ele disse que ele estava dando informações dos policiais sobre as casas seguras. Estou tentando colocar pressão na cena. Sério? Que diabos! Que diabos! Não, eu não sei. Não vai ser tão difícil para mim. Sério? Você não pode pensar em alguém que você pode confiar? Eu não sei por que eu chamo. Sim? Vamos lá. A Yes. A Yes agora vai ter que se voltar outra vez para nós. Ah, espera. Isto é um... Isto é um... Ah, não. Está a ver. Ok. Bora. Ah, fim! Estou obrigado por este som. Mas o meu carro é tão rápido que eu nem preciso de nitro. Jesus Christ, mano. Aqueles Shimizu, mano. Deve ser morto com a mamãe Kenny. Ele custa-lhe um monte de dinheiro. Não, esse é para o que foi para fora das pistas. Shimizu! Olha aqui quem está cá! É o pai! Uh! Tchau! Um pouco de trabalho! Contração com a engajamento. Ai-a, valha-me-deus! Este cara é tão rápido! Não faz mal que ele continua... Ai-a, credo! Não se preocupe! Não dá uma maldade! Ele se calhar ganha nisto E dai se calhar não Se eu não me bater O que é isso? Se calhar já não o papo, não, já não o papo, tenho que rodar a restart. Já não papo o Shimizu, pá. Esta corrida aqui tem estas curvas apertadas, pá, e este carro não é um corner king, este carro. Vou ter que o retar já no início. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É que nós estamos os dois em contramão, mano. Olha, tenho o Acefrock aqui atrás. O carro deste gajo é feito para drift. Por isso é que ele é tão linchado contra o meu. O carro dele não é mais rápido que o meu. Foda-se, pá. Apanhei a merda do checkpoint outra vez. Estava quase lá, mano. F*** Vamos ter que lhe dar outra vez Não Vamos ter que lhe dar retry Não posso perder este git todo Eu vou ganhar esta merda só, preciso de atinar com aqueles drifts É que o gajo basta eu bater, basta ter azar F*** Cabram p*** Eu não falhando aqueles checkpoint Vemos chegar é muito rápido Ui que lindo Aqui só há chance de me espetar Que é uma chance elevadíssima A esta velocidade Clean as fact Curto é destes chãos em espanhol Curto é destes chãos em espanhol Está feito Este gajo dá-lhe muito mano Vamos nós Cop de Chase outra vez Querem ver Agora é Cop de Chase e Brisei Só que o meu carro é tão rápido Ok é rápido se eu não me espetar Estou com o 4-D Não vamos lá Deixa eu saber o que podemos fazer A passage de chão Não vamos lá Porém Um . 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 Hook around! Find this jackass! . 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 E aí Aumentar que Que afende-se do Raidel para casa achei que perdiu o helicóptero aqui E aí Já tá já vinha aí outro carro da bófia Pronto estamos com 200 mil Pogrand Estamos com 200 mil Pogrand Bem fazer uma corridinha ou outra agora Hey kids you been watching the Spins They actually might make the playoffs My man Duncan is on fire right now Man, between you and the Spins Maybe winning and all I feel like I should just slap myself and see if I would wake up 72 mil, desce mais Uma street race Podemos ir a esta Fazemos mais 70 mil Para ir comprar uns extras para os carros This is dispatch, be advised Got extra units on patrol today Go get them This is gonna be fun Do people Men... A divertir Era para ali caraças Que chato é isso Que chato é isso Que chato é isso Aí Um O que é que eu vou fazer agora? E ele ama o Lakeshore. Porque ele importa sobre todos. Mas especialmente o Limit. Isso não é estranho. Que estranho, bro. Pode ser. Ok. Fazemos mais este dia e se calhar ficamos por aqui, malta, porque... Quer dizer, e daí não sei. Se calhar até ficámos mesmo no codificador. Tivemos tempo para isso. Que eu creio que sim. Olha, mudei de camara. Que diabos? Ok. Não tinha experimentado correr assim. E até é mais fácil. Ai, assim é bem mais fácil. Estou bem atrás. Estou bem atrás. Estou bem atrás. Vamos fazer isso e vamos pegar uma cerveja. Que grande abuso. Ai, amei. Esqueçam. A fazer pedidas assim. Esta camara por acaso é muito melhor. Se não tivesse travado ali, batido em branca aligado. Se não tivesse travado ali, batido em branca aligado. Tem que pôr um double extra para nitro neste gajo. Em grim turns porque ele... ... ... ... Travei-te. Primeira vez que travo neste gajo lixo o carro todo. Portanto, lembrem-me, travar com este carro nunca. Oh, olha... ... As regras de probabilidade neste jogo. Que compensa muito mais. Pô isto é que é uma cena do Hayrell. Ah, oh não. Nei, debtor. Não há hipótese. Este gajo não dá nem hipótese nenhuma. Mais uma copa de chaises. Eu até já fico meio tipo do género, outra vez. Querem ver a minha rapaz? Devemos a 5, Dispatch. Patrola sobre a chaises! Tem que ir. Eles estão na área. Fiquem olhando. Fala a chaises! Eles nos derrotam! Não. Não consigo. Não posso. Eu tenho mesmo que ir. Eu não posso. Tenho mesmo que ir a esta. Hot Pursuit. Eu não posso. Eu não posso. Ai meu Deus. Ok. Temos mesmo que fazer esta corrida aparentemente. Hot Pursuit. Ok. Vamos fazer isto e depois vamos para a coisa. Eles agora devem exigir mais uma corrida ou outra. Por isso vai demorar mais tempo. Vamos fazer esta mão e depois... E depois paramos. São sempre os mesmos 3 carros que vão lá à frente. O Lyric mesmo assim. Vindo de S. O gajo consegue-se aguentar. Ai é 300 bro. Não quero ver quanto é que este carro. Ai meu Deus com isto. 360. O Lyric. Ando demasiado rápido este carro. Eles vão-me apanhar. Ou então não. Já estou outra vez à velocidade deles. Mas ganharam boeda terreno. Boeda curta este espaço. Vem e agaja. Mano filha da puta meu. Epa a sério. Eu já apanhei outra vez mas. O meu carro já está todo lixado. Eu disse que a apanhava. Estas corridas. Estão chegando atrás de outro lado. Estão chegando ao helioterapia? Estão chegando ao helioterapia? Estão chegando ao helioterapia. Perdi completamente o controle do carro ali. Estão chegando atrás de pouco. Sobre o jon Jahren stare. Acordo. Tenho o Allerondo Eu jato Mano aos 91% Que filha da puta isso bro Quanto é que isto me dá? Se me der git caguei Ah deu-me git ok caguei Se não me recupera menos 4000 Caguei Tomou o carro assim? Oh my fucking god Tenho de passar uma bomba urgentemente Mano eu estou todo frio, eu acho que estou preso Encarretada monstro Não sei esta merda que veio atrás de mim, pode esquecer Eu já me perdiu Eu vou pegar esta merda se é a última coisa que faço aqui hoje Não sei o que estamos conseguindo Eu estou chamando Ah eu já percebi A única maneira de ele conseguir Ah já percebi Tenho que ir à garagem do Hydel Vai haver uma cinemática qualquer Já percebi Já entende Eu acho que skipei uma cinemática da última vez Eu acho que skipei uma cinemática da última vez Agora temos que ter a certeza que eu não skippo nada malta O recorde deste gajo era 200 Homem onde é que ele foi Ainda neste cabo Que javardice Até dá gosto conduzir este lembro Eu acho que por exemplo nestas alturas em que nós já estamos claramente prontos para o qualificador Porque já estamos tipo Olhem lá a quantidade de git que nós temos Nós estamos prontos para o qualificador Eu não preciso lá de fazer mais nada Nós aqui já devíamos estar no qualificador Eu estou comendo Eu já tenho a Bahia Já tenho os 4 carros Tipo para que é que eu tenho que fazer as cenas todas da semana toda Para ganhar git? Para o que? Eu nem quero Eu nem quero mais dinheiro Quer dizer Por acaso até Morre no canto Por acaso até Espera ai Será? Não Wtf Ah ele chibou Ah já percebi Ok Como o gajo chibou Como o gajo chibou Como o gajo chibou Da das cutscenes das safe houses basicamente eu agora não estou seguro em lado nenhum, onde é que é a cena do carro? o Inacar é esta é uma S+, qual é o carro que eu ganho? M5 2018, ok é um S-Car isto é uma Corner King tá bom, vamos lá fazer esta fazemos mais esta, ganhamos este carro voltamos para a garagem tudo isto que eu estou precisando é um carro esse cara é dumber than a hairball não, faça isso a verdade é que não temos candidato então não importa o que as ads eu te disse, vamos fazer uma stand vote for no one vote for no one? não, isso não é um... isso não é um... ok, buy-in são 64 mil, estamos na boa vamos ganhar ao... vamos ganhar ao ASAP Rocky e vamos buscar este carro a cena é que a buy-in, vocês não acham que a buy-in nos devia ser devolvida? mas enfim mas no ASAP Rocky só sabe dizer isto o Shimizu, eu não sei qual é o carro dele, tenho que ver qual é que é o carro do gato iiii, claro que não vai mano, o Lyric isto vai ser outra vez S+, meu puto o Lyric está aí, estou deixando aí com a rádio acontece-me toma Não está fácil. Estas curvas não estão fáceis. O BM nestas merdas chafava-se o Edda bem. Para de andar, caraças. Mal feita esta curva também. Ai, ai, ai. Sai da frente! Temos um calor sério aqui. Vá para aqueles caminhões. Eu sou boa nestas corridas. Cuidado, vou apanhá-los pela frente. Ui, ui, ui. Eu vou apanhá-los pela frente. Espelhei-me aqui ao comprido. Daí, Bofia. Eu estou quase a ganhar uma volta da vez. Temos que ir para a garagem. Vamos ter que ir para a garagem do... Vamos ter que ir para aqui. Temos um carrito. Vamos ter que ir para a garagem? Não, não está. Vamos ter que ir para a garagem. Não está. Não está. Eu não acho que temos muito mais em nós. Em busca do 24-40, Dispatch! Aliás, in the airing, on the seat, Control. Dispatch, we can see a target below. Join in the pursuit. Oh, man. Eu não acho que temos muito mais em nós. Nós temos liftoff. Ah, eles estavam aqui em baixo. Uau! Vamos dar-lhe aqui um cartel. Spike Strip up ahead, should stop this burp. É só me ver livre deste gajo, Iaz. Eu não quero ir à tua centro. Desculpa lá. Se for à Blacklist, é amanhã. Estou com demasiado dito e tenho um carro que eu quero. A Iaz volta-me a ligar amanhã. Pronto, temos um M3 agora, meus amigos. Deixem-me lá ver como é que é este carro. M5, aliás. Temos um M5. Ok. Topspeed 304. Topspeed 304. Mano, ele já anda mais rápido. Foda-se um bocante. Imagina o Stevenson pulando a linha com o crown, big. Tudo o que tu as fez para o tourbeige, lhe já fez. O que eu faço para o tourbeige, lhe já fez. Agora a questão é... Claro que existe. Ah, não, mas isto tinha que ser... Deixa-me lá ver. Performance. Parte-se. Este carro ia andar nas horas. Mas tipo, quando eu vos digo nas horas, era nas senhoras horas. Eu não sei até que ponto é que não me compensaria. Quanto é que vale o meu... O meu M3... Ya, está a valer 130 mil. Eu com 130 mil punhei este carro. Este não me está a deixar... Ah, ya. Eu com 130 mil... Não. WTF? Não. Eu não posso vender o outro carro. Olha, não posso vender o outro carro. Ya, pronto. Oh, oh, peraí lá. Só se eu tiver... E agora? Será que eu consigo vender? Consigo. É 62 mil este carro. Ah pá, a cena é... Este carro é bom mesmo. Este carro... Na mesma cena que este... É capaz de dar... Estão porra, meu, este carro. Eu estou a ver bem. Este carro já anda o mesmo que este? Ai, ai, ai. Olha, vamos ter que fazer uma cena, malta. Eu sei que vocês vão ficar tristes comigo. Ok? Mas eu vou vender o M3 Coupé. Vou vender o M3 Coupé e vou quitar aquele carro. Vai ter que ser. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma cena. Para já vamos ter que o pôr como performance em condições. Que justifiquem. Ok, vai passar assim. Espera, ele tem S+. Não! Oxe, já fiz merda. Espera aí lá. Ah, ele já está a S+. Fiz merda. God fucking damn. Não era esta a ideia. Foda-se. Ok, com este... Fuck, acho que fiz merda. Aliás, não acho. Tenho a certeza. Ah, fuck! Não! Como é que eu posso... Como é que eu posso voltar atrás? Isto não tem outro save. Chete, isto garrafa automaticamente. Não grava. Fiz grande merda, malta. God damn it. Oh God. Olha, pronto. Chete. Ok, olha. Vamos ter que pôr este carro com o M3 Coupé. God damn it. Esperem lá então. Devemos ter que o lixar. Por que é que este gajo tem equipado? É um elite. Ok. Ok. Ele assim já está a S. 341 top speed. 3.0 ou 100. Ok. Vamos fazer aqui uma coisa. Comprámos ali uma parte desnecessária. Handling. Engine. Eu acho que o outro carro andava mais. Mas posso estar equivocado. Aia, mas este carro é muito mais bonito. Foda-se tipo. Claro que vamos buscar esta. Ok. Aia, mas neste carro agora está a outra cena. Aia, mas fico triste. Olhem. Sabem o que é que isto é? Isto é uma lição. Isto é uma lição, malta. Sabem porque é que isto é uma lição? Eu vou vos dizer porque é que é uma lição. Porque eu estava com carros bacanos e fui inventar. Fui inventar. Bem, agora tenho um S a 329. O gajo vai de 0 aos 100 a 3.0. Portanto anda mais rápido que o outro. E a top speed é 341. Não está muito longe. Bem, está um bocado longe dos 2.3 do Lamborghini. Mas a top speed está quase ali comparada à do Lamborghini. 375. Este é 341. Vamos ver. Vamos ver como é que este carro suporta. É de 2018. É um M5. Vamos ver. É melhor que o M3, eu acho. Eu acho que é melhor. Pá, outra coisa que eu preciso de ver aqui no Style. É os driving effects. É isso. É isto. Pronto. Pá, vamos ficar assim, malta. Olha, temos um carro novo. Estamos com 300 mil no banco. Portanto... Ah, o que é que podemos fazer agora? Perem lá, que ainda não fizemos. Parte. Temos que vir aqui. E vamos ter que lhe pôr. Pois, agora foi a janera que eu fiz. O outro carro tinha estas cenas. Offities. N classmates na verdade. Fine daワetja né, cará. Minha 36 não f Shiv mas tariffs. pingidos. Ah, eu só posso pôr outra. Depois não me deixa. FUUUUCK! Só estou a fazer bocaria, man. Não, vou estar quieto. Vou estar quieto. Ok. Os outros também precisam levar uma cena destas. Só estou a fazer merda um, malta. Já me estou a irritar. Tenho que parar de mexer nisto. Este carro também não tem, mas este aqui pode levar uma de drifts. Drifting. Pai, eu não sei qual é que vai ser a... Eu acho que de drafting se calhar era o melhor. Pronto, esta tem uma de drafting. Bom, e depois vemos o resto. Estamos com 200 mil. O importante é manter os 200 mil. Estamos agora em Friday. Devemos fazer algum item Friday. Ah, estamos bem, malta. Pronto, é isto. Obrigado, amigos. Obrigado por acompanharem. Vejo-vos no próximo. O próximo é o final. Muito obrigado por acompanharem a série. Beijinhos, meus putos. Tchau, tchau. Tchau.